Nunca pensei que encontraria Alguém assim como você Se foi difícil o nosso encontro Te conhecer também foi mais uma ilusão Em tantas coisas te odeio Me faz tão mal viver assim Queria mesmo estar bem longe Te esquecer e esquecer até quem sou Odeio tanto seu sorriso encantador Os seus olhos cor do céu e seu jeito de me olhar Odeio tanto sua boca tão linda Os seus lábios rosados e seu jeito de falar Odeio tanto que nem te odeio Um pouquinho que te quero Me confunde muito mais Porque acho que te amo mais que nada Mais que tudo eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu penso em tantas coisas juntas Que fogem da minha razão Em minha mente te odeio Mas meu coração, meu coração é do seu Será o começo de uma história Será talvez um grande amor É tão intenso que sinto É tão grande, é tão grande a sua paixão Odeio tanto esse jeito de princesa Seu sorriso que é tão lindo E o seu rosto de boneca Odeio tanto suas cores brilhantes Suas flores, sua roupa tão charmosa e diferente Odeio tanto que nem te odeio E um pouquinho que te quero Me confunde muito mais Porque acho que te amo mais que nada Mais que tudo eu te amo Eu te amo Eu te amo Odeio tanto esse jeito de princesa Seu sorriso que é tão lindo E o seu rosto de boneca Odeio tanto suas cores brilhantes Suas flores, sua roupa tão charmosa e diferente Odeio tanto que nem te odeio E um pouquinho que te quero Me confunde muito mais Porque acho que te amo mais que nada Mais que tudo eu te amo Eu te amo Eu te amo